Eu quero cantar-te em meus versos mais lindos, oh terra Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que dá bambolê, que faz xingar o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Obre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Botar o encontro do congado O Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Deixa cantar de novo o trovador Americória, luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado O Brasil, 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 Brasil Brasil, terra boa e gostosa A morena cestorosa De olhar indiferente O Brasil, verde que dá para o mundo Se adivina o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá como Põe um de amarro a minha rede Nas noites claras de lua Brasil, Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil Ah, houve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar 3 Ah, houve esse Brasil Ah, houve esse Brasil lindo e grigueiro Eu, meu Brasil, brasileiro Terra de sangue e bandeiro Brasil, Brasil, Brasil